Olá pessoal, de volta a Grif Mania para o Shop Tour. Tudo bom Vivian? Tudo bem. Vamos vender? A Grif Mania trabalha com mais de 30 marcas nativas, Bilabong, Pro Air, Primo, Lightning Boat. 6 mil peças, mais de 6 mil peças na ponta de estoque da nativas. Isso. Parzinho de meia, quanto? 4,90. De 1,90 a 4,90. De 1,90 a 4,90. Olha o montão de meia que você encontra aqui na Grif Mania. Camiseta, a partir de quanto? A partir de 9 cruzados. A partir de 9 cruzados. Um montão de marcas e, vou repetir, mais de 6 mil peças da nativas em ponta de estoque. De todos os tamanhos. Camisa de flanela, por frio. Camisa de flanela, a partir de 29. A partir de 29 cruzados. Olha aqui, 29 cruzados, 29 cruzados. Tênis, nativas. Tênis, a partir de 9 cruzados. 9 cruzadinhos, nativas, 9 cruzadinhos. Bermuda, vamos lá. A partir de 11 cruzados. A partir de 11, Vivian. 11 cruzados, 11 cruzados. Moletomzinho, vai. A partir de 19. A partir de 19 cruzados. Olha que bonito isso aqui, várias marcas a partir de 19 cruzados. Calça, a partir de 29. A partir de 29, várias marcas e 8 cores para você conferir aqui na Grifmania. O sapato está aqui, o sapatão de camurça. Quanto? A partir de 24. A partir de 24 cruzados. Vamos marcar o endereço? Vamos. Grifmania, rua Américo Brasiliense, 1270. Fala o telefone. 548-7245. Abre o domingo para o seu conforto e aceita cartão de crédito e cheque predatado para o dia 10. Isso. Tchau, Vivian. Tchau.